Música Acordei de madrugada com eles me chamando Levanta mamãe, a enchente tá chegando O meu avô falava que o bicho homem ia destruir tudo Como destruiu, e tá destruindo né Esse desastre é o bicho homem que fez Né Ninguém tá pronto, mas Nossa Senhora Aparecida vai ajudar Porque o desastre que teve na Barra Longa Se vier mais, vai acabar com a cidade É verdade né Né mesmo? É nisso Vai acabar com a cidade